Você já deve ter visto ou ouvido a Manu, vice do Haddad. Ela, a Manuela, foi a deputada federal mais votada por dois mandatos. Nunca uma mulher havia conseguido tantos votos no Rio Grande do Sul. Foi relatora da Lei dos Estágios, que garantiu férias e auxílio-transporte do Estatuto da Juventude e do Vale Cultura. Um auxílio que dá a trabalhadores e trabalhadoras oportunidade de acesso a atividades culturais. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Integrou a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade na Internet e a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT. Acredita que é possível transformar a política, desde que estejamos de mãos dadas e juntas. Nós estamos.